Música Galera, desde o meu vídeo 01, eu uso o Pré-Treino, cara. E hoje tem um Pré-Treino assinado pela Nossa Amoroma, marca nossa, mano. Esse label foi eu que elaborei, né? Toda essa Nossa Amoroma. O Diabo Verde era um Pré-Treino desistente, a gente fez uma collab. Colocamos alguns ingredientes aqui, é o Pré-Treino. Mas... Você não gosta de Pré-Treino, não, amor? Geralmente eu tomo, às vezes, metade, defeito do horário, ó. 47, vou fazer 48 aqui em menos de um mês. Como pode ser se for uma baladinha? Ah, não for mais. Não tem, cara. Vamos numa, qualquer dia, só pra ver. Não, tô meio foz assim, João, né? Ah, ela tá. Não, peraí, peraí, peraí. Aqui no 23, eu tenho que ter relacionamento abusivo, não, rapaz? Ela tem que liberar, tá com teu guro. Entrei no carro, eu tenho que acompanhar ele em todo lugar que tu vai, porque é pra ver que ele tá fazendo merda. Vamos ver como que é uma baladinha. Pode tomar direto? Mas aí, minha esposa vai ter que autorizar, amor. Fala um boneco, como que você fica? O que você dá pra ir empurrindo aí com nós? Não dá, cara. Deixa eu ver. Tem que fazer botox. 43, 7. Ah, passa batido, passa batido. Desceu os baldinho, pai, fodeu. Caramba, só dança assim, né? Mas você, quando eu era mais novo, gostava de balada? Fui, já. Dançava pra caramba. Passinho? Quando você meteu o shape? Cara, eu comecei a entrar na academia, queria treinar já com peso resistido com 13 anos, mas com 15 deixaram eu entrar de vez. Foi em 1990 isso, mas em 88 eu já treinava. Onde que tinha academia aqui em São Paulo? Era um escasso acadêmiano. Não tinha, mas eu, nessa época eu comecei em Santos, uma academia que já não existe mais. Cara, nem parece, cara. Eu fico me lembrando assim, parece que eu vivi várias vidas dentro dessa vida. Mas muitas coisas aconteceram, Toguro. Muito, muito. O fisiculturismo ficou, o esporte. E o esporte me deu, cara, uma identidade, sabe? Olha, eu vi muita gente se perder, cara. Eu morava em Santos, cidade e praia, cara. A droga tá ali. E eu não me perdi. Mas foi a academia, cara. Muito... Conheci outras drogas. Muito militarismo. Não, eu não considero. Eu tô doido de pré-treino. Não considero. Eu vou passar o papo reto. Eu, eu quero ganhar pra... Eu quero treinar pra ganhar volume. Eu quero crescer. Então hoje, a gente tem o Mario aqui, que é um cara extremamente experiente. E eu vou pedir pra que ele treine, tanto a mim quanto a Toguro, um treino pra que a gente consiga ganhar volume de fato. Ô, Mario. Vamos lá. Eu tenho hoje 41 de braço forçando. Certo. Eu tenho 1,90m de altura. Então, eu sempre vou parecer magro. Eu preciso encher muito pra ter uma estética que fique da hora. Eu chuto que eu preciso de 40 de braço sem estar forçando. Só parado. E eu queria chegar nisso. Hoje, tu consegue dar um treino pra mim pra que eu consiga manter esse mesmo trabalho pra eu ganhar volume? Como que vai ser? Treino, muita repetição, fadiga, peso? Como é que é? Então, vamos lá. Treino pra ganho de volume, primeiro a gente tem que buscar a força, ela vem vindo, o volume vai ser uma consequência. Geralmente, esse tipo de fibra que gosta de dar esse volume, a força, ela é um tipo de fibra que precisa a gente treinar com as repetições entre 7 a 11. Então, o pessoal fala 8, 12. Estamos aqui. E aí, a carga tem que ser na falha, mais ou menos, dessas repetições. Não vamos até a última. Então, seria uma antes da falha, pra não ter problema de lesão, etc. E o minuto, o tempo de descanso entre as séries, precisa ser de 2 a 3 minutos. Você, quando você for hoje, de repente a gente tá gravando, de repente não vai dar tudo isso. Mas você depois, nós vamos estar vendo, você vai dar aí provavelmente 3 minutos entre uma série e a outra. Por quê? Não tem que arder, não precisa disso. Você precisa recuperar bem, encher de energia pra ter o próximo desafio. E é interessante depois, a gente ir anotando, você ir anotando, pra gente observar a progressão das cargas ao longo de um prazo de tempo. Então, progressão de carga, não precisa ser só, ah, hoje botei 50 quilos no supino, daqui o mês já tô botando 60. Não precisa ser só isso. Tá? Mas a progressão de carga, de repente, pode ser, eu consigo fazer um pouco mais de repetições ou de série, com um pouco, com o mesmo peso, então você já fez a mais, já aumentou a carga global, ou eu venho botando sim um pouco de peso a mais. E venho ganhando condição. E aquilo vem ficando fácil. E aí, ao longo de um período. Porque o que que acontece? Nós temos as adaptações subagudas, agudas e crônicas. A subaguda vem agora no treino. Seria o pumping. Tá? A aguda, né? A subaguda. Ela vem agora e agora nos dias seguintes. A crônica, que é realmente o aumento da área de secção transversa do músculo, que é a hipertrofia miofibrilar, que a gente busca, carne mesmo, ela é crônica. Ela demora. É seis meses, cara. Um bom trabalho pra gente ter realmente esse resultado, tá? Então, o que a gente vai observar, vamos tentar fazer aqui, é ajustar a questão da consciência corporal, de pegar, você fala, ó, pegou, é isso. E ali a gente vai colocando peso e vamos ver você. Então você é a favor. Principalmente na questão que a gente quer do tríceps. Entendi, então você é a favor do cara colocar mais carga e fazer a mesma repetição, ou o cara e fazer um pouco a vez na loucura, tipo, dar uma roubada e tal. Ou o cara tem um cabelo que vai fazer certo? Não, não, não. Então, aí quando você entra nisso, é um papo que sai briga aí nas redes sociais demais. Entendo, entendo o porquê que saem as brigas. Isso até é um papo pra podcast. Não dá nem pra fazer aqui no vídeo, tá? Mas, de forma geral, treinar com 75, 80% da carga máxima de 1RM, uma repetição máxima, com esse descanso, com todo esse cuidado, com descanso, intervalo pra você se recuperar entre os treinos, é que vai fazer você aumentar a massa óssea, fortalecer tendão, ligamento e evitar, na verdade, as lesões. Quando você fica, às vezes, treinando sem parar, batendo em cima daquilo com menos carga, às vezes você não consegue nem recuperar, você não dá esse descanso, você vai começar como se fizesse micro lesões. Eu pego uma agulhazinha, fico te furando. São mil alfinetadas que terminam por sangrar e ferir. Entendeu? Enquanto você vai ver, daqui a pouco tá um rombo estoura, machuca. Entendi. Deu pra entender? Entendi. Agora, existe um outro treinamento, às vezes, pra uma outra periodização e às vezes pra um outro tipo de propósito, que você deve, sim, intensificar mais, diminuir esse descanso entre as séries, aumentar, às vezes, as repetições, etc e tal. Tem tudo isso. Eu faço isso. Agora, existe uma periodização. A periodização dentro do fisiculturismo, ela não é complexa como uma periodização de um treino para uma performance atlética dentro de uma modalidade esportiva. E por isso começa a briga nas redes sociais. Porque os treinadores de educação física, o pessoal, começam a pegar, muitas vezes, periodizações de treinamentos, até do powerlifting, de levantamento de peso, olímpico, etc e tal, e de outras modalidades, e tentam adaptar pra ganhar massa muscular no fisiculturismo, e não é assim que funciona, entendeu? Então, o fisiculturismo, basicamente, nós vamos ter praticamente três períodos pra quem é atleta, tá? Dentro de um programa de treinamento. Então, assim, essas periodizações a gente tem que tomar cuidado, tem muitas definições na internet, mas a gente tem que tomar cuidado porque servem pra outras finalidades esportivas. O que a gente quer aqui é físico, né? Então, bora treinar e descobrir como é que treinar na prática. Bom. Ninguém entendeu qual a minha vida, eu sei que vocês são muito pacacinho. Isso é o que? Aquecimentozinho? É. Você tem esse aparelho lá? Não. Não? Muito bom, inclusive. Tá, nós vamos fazer assim, ó. Presta atenção. Ó, aqui você vai empurrar pra cima, mas ao mesmo tempo você vai pegar a sua mão e vai apertar a alavanca aqui contra. Ó, ó, ó. Só esse primeiro você aquece. Ó. Então, eu estou empurrando, fazendo press e ao mesmo tempo apertando, tá? Você vai sentir esmagar bem aí a fibra muscular. Só aquece, só a tá vendo. Ó, eu estou tentando sobreviver aqui. Quer ver? Aperta a mão e faz uma sem apertar a mão contra o carro. Vê como muda. O recrutamento. Relaxa, relaxa. É isso. Enquanto aperta, tu confere na hora. É isso. Agora é na hora do... É isso. Tu força pra dentro, tipo. Tu força pra dentro. Enquanto tu faz. Isso. Tá apertando. O que serve isso aí? Vou dar aula. Vou mostrar pessoal. É aí, mas eu não tenho rumo mesmo. Aqui hoje não precisa. É só isso. Só de pata. Vamos lá, mais dez. Um, dois, três, quatro. Vem. Um, dois, três, quatro. Vem. Me deu. Um, dois, três, quatro. Subiu. Um, dois, três, quatro. Subiu. Tá sentindo aqui? Esmaga. Esmaga a mão. Esmaga. Vai. Esmaga. Vamos. Vai. Vamos. Dois, três, quatro. Estoura. Vamos. Solta o ar na positiva. Solta o ar. Uh. Influta o pulmão. Explode. Boa. Tá bom. Tá bom. Esse aparelho é top. Esse bisu de apertar pra dentro é muito bom, mas o cara não tem essa porra. Ele vai com o halter, não tem como fazer. Não. Aí tem que ser cabo. Cabo. No crossover. Aqui, ó. Entendi. Tá? Ou ali. Isso. Porque com o halter, na verdade, você tem que fazer meio alavancado. Eu posso demonstrar depois. Porque o problema é que a gravidade neutraliza no ponto zero. E aí você não tem essa... Esmagar esse final aí. Se você não pegou o daí, você não acabou. Caralho. Porque não tem reta. Tá pegando pra caralho, hein. Eu vou marcar a partir de mim aqui. Fala. Um, dois, três, quatro. Sobe. Esmaga. Sobe. Dois, três, quatro. Sobe. Dois, três, quatro. Três. Sete. Essa foi a mínima. Vamos. Calma. Aumenta a velocidade agora. Mais uma. Mais uma só. Deu. Deu. Quando o cara faz não sei de que jeito que tem que roubar, mudar. Aí você já perdeu a qualidade do movimento. Significa que você falhou. Entendeu? Tá. Boa, tobinho. Aperta uma mão contra a outra. Vamos. É aqui. É aqui. Esmaga. Vai. Vamos. Sobe. Sobe. Vamos, vamos. Respira. Meu, respira, respira. Recupera. O que eu era? Um e trinta e seis. Você vê, se você não tem isso aqui, ah, tamo em dois, três, já vou entrar. Não, a gente teria entrado já o próximo. Já? Não, tá errado. Espera tá de boa. Espera, cara. É isso que é o problema da musculação. Quem não consegue dar o... Raiz. Não, galera, o pessoal não tem paciência. Desculpa, eu não consigo mudar a natureza humana, cara. Eu tenho paciência. É isso, não dá. Você quer mudar a fisiologia? Eu tenho paciência, mas eu sempre aprendi que, mano, 50 segundos é o máximo. E tem que fazer. Então já sai regação, tá ligado? Não, pra você não. Se vê um cara treinar comigo e fala, deixa eu revezar. Se o cara ficar enrolando muito, eu fico até puto porque deu ali meu tempo de fazer de novo e já quero voltar pro aparelho. Eu entendo. Hidrato. Se eu tô mais repetição, automaticamente eu diminuo um pouco a carga. Vou aumentar minha intensidade. Assim, controlando aqui, cara. Mas a gente precisa trabalhar o módulo força. Primeiro vem a parte neuromotora, pra depois vir a parte... muscular, cara. Se nós não tivéssemos resistindo a negativa, você aguentaria mais carga. Então presta atenção no contexto todo. Entendeu? Não vai só... Ah, não. Não. Porque tem que segurar a negativa. Por isso que os músculos do fisiculturista são duros. É a negativa que faz hipertrofiar. Não é a positiva só. E por isso que o físico de um levantador de peso, olímpico, é meio gelatinoso. Por quê? Por quê? É a função de explosão. Só a positiva. Eles não ficam segurando negativa. O negócio é, pum, levantar. Entendeu? O treinamento deles mesmo, não precisa enfatizar a negativa. É nós aqui no culturismo que enfatizamos. Matizamos. Bora, 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 bora. Na qualidade, deu. Eu é deu. Não precisa o ego subir. Nada disso. Cada dia é um treino. O que é o espaçamento que o cara gosta na hora? Não é pra olhar pra mina, não é a hora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porra, mais duas pra ela, pô. Quatro. Aperta uma mão contra a outra. Vamos. Vai. Empurra, empurra, barra. Empurra. Resiste, resiste. Explode, explode. Vamos. Explode agora. Solta o ar, explode. Vamos. Boa. Agora, você vai começar a se te inchar mais. Talvez nesse primeiro não. Espera 20, 30 dias. Você vai invocar o capeta. Você vai começar a pá, pá, vem tudo inchar. Motivacional aqui, ó. Falando de rolê. Você tá no rolê? Você queria estar no rolê? Tô, gurô aqui. Essas ratas. A taurina, ela serve pra retardar a fadiga, né? Porque ela vai em receptores de GABA e aumenta o influxo de cloreto. E a forma molecular dela tá sendo estudada pra fazer medicamentos pra psiquiatria, pra diminuir a ansiedade nas pessoas. Só como o Mário Chá vai caminhar. Você sabia que essa bebida alcoólica que você tá bebendo, a porcentagem de álcool que tem nela 10%, corresponde a porcentagem do meu coração que está apaixonado por você. Pronto, pronto. Pronto, pronto. E a nossa filha não só o Tik Tok. A sua filha não só o Tik Tok. A sua filha não só o Tik Tok. Vai, vamos lá. Mais uma. Minha última. 1, 2, 3, 4, 1 1,2, 3, 4, 1 1,2, 3, 4, 1 1,2, 3, 4, 1 1,2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 1 1,2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8. Bora. Vamos lá. Pode ir embora, vai. Faz mais de um ano e meio que eu não treino com alguém, sozinho, você sempre treina sozinho, é verdade galera, eu odeio o pessoal que me chega para treinar, as vezes eu chego para, não é que eu odeio na massa, eu estou no nível de irritabilidade, eu estou treinando sozinho, então eu chego na academia meio com meus pesos, treino pesado, mas esse tipo de treino, pai, obrigatoriamente você dá um brother, precisa, senão não dá pai não, você vê que o exercício já está doendo um pouco, pegou né, pegou, vai sentir o peito encher de sangue, conforme vai mudando o estímulo, nos outros, vem aqui de lá, você tem que comer, aí você vai aguentar comer mais, entendeu, porque o que vai começar a puxar, vai caber mais glicose, em forma do que, de glicogênio, o glicogênio puxa a água, começa a fazer assim, mas o objetivo é ter energia mesmo, até para síntese, para recuperação da fibra, a gente quer ganhar músculo, carne pessoal, esse é adorante treino, pré, pós, o dia inteiro, pode tomar entra, você sabe o que os americanos faziam nos anos 80 e 90, bebia assim aminoácidos, no meio do treino, e labrada fez muito escutuim lábio, amargo pra caramba, é, aqueles potinhos assim, sabor xarope, olha o físico dos caras, você tem que usar aminoácidos, aminoácidos entra rápido na circulação, né, está tudo aqui usando aminoácidos, vamos continuar aí, na parte superior do estímulo do peitoral, ele praticamente é um crucifixo, né, um crossover, mas, para a parte superior, então, ó, tórax para frente aqui, ok, trouxe, ó, travou aqui, ó, na altura da visão, voltou aqui, travou, voltou, pá, soca, como se fosse dar um soco para frente, ó, vamos fazer a vitória do espelho, vamos, beleza, vamos lá, esse aí seria para pegar aquela parte do miolo, ó, meu, não sei nem o que eu te falei, que a gente vai, vamos travar, cortar aqui em você, você lembra o que eu falei? Sim, sim, vamos esmagar, a mão tá pesadão, tá leve, mas eu só tô querendo que você aprenda o movimento, ó, soltou o ar na positiva, parada, volta, bate a mão contra a outra, volta, ok, altura dos olhos, tórax para frente, coluna reta, arruma a base de perna para ter equilíbrio, se tiver pesado, se tiver pesado, a gente ajusta, mas aqui, bem, mais baixo, abre o cotovelo, abre o cotovelo aí, para frente, eu quero que você sinta aqui, tô sentindo, é aí, tá no alvo, vamos, o vetor tá aqui, eu imagino o vetor trazendo aqui, o alvo tá aqui, vamos, vai, solta o ar na positiva, solta o ar, inspira, solta o ar, isso, galera, bora, braço um pouquinho mais, um pouquinho mais esticado, levemente, levemente, um pouco mais assim, isso, para ter mais alavunas, boa, 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 para frente, peito, torce, isso, o alvo, esmaga, bate uma mão contra a outra, bate uma mão contra a outra, vamos, vamos, esmaga aqui, desce mais devagar, olha o peito, olha o topo, nós vamos cortar isso aqui, final do ano, rasgado, maior, vamos, esmaga, bate a mão, volta mais devagar, boa, meu Deus, E aí, querido, não sei o que eu vou fazer, eu vou pijar um pouquinho com essa doce e uma salgada, não, você vai morrer, você vai treinar com a gente, você vai morrer, viu, você tava treinando, louco, é isso, tá maluco, não, tem que ser assim, querido, tô com maior fome, não, aqui é motivacional, eu também tô com fome, viu, e não, vai comer o que vai acontecer daqui, não tem pressão que você vai comer quando você daqui, tem pressão que se você comer muito, você vai morrer, não vou, quer, pode vir, é o que, tá vendo, mano, a merda é se eu falar isso, eu morrer primeiro que tu, viu, eu vou tomar maior hate morto, não dá um hate, cadê o teu burro? Acaba agorando e você matou o seu bem, tá ligado, nem que eu quero que você morra, é você focar com a gente, o queijo tem 215kg, rapaziada, e aí, eu tento convencer ele, a todo momento a mudar de vida, falei, não é porque o cara vira um bodybuild e tal, ele pelo menos chega ali nos 120, 100 quilos aí pra viver normal, porque às vezes a gente quer dar um rolê com ele, ele não consegue andar que ele cansa, então a gente quer motivar ele, eu queria que você também motivasse o queijinho pra esse cara abrir a cabeça e vir pro nosso mundo, pô. Eu vou, mas na moral eu tô com uma foto do cara, namorando, eu vou pedindo pizza, eu tô indo, vou chegar pra você aqui, eu pedindo pizza. Então pode diminuir, diminuir lá, aqui vai ser a tua mão, isso garoto, aqui, vamos, um pouco mais pra frente o tronco, aí, aí, só que o tórax sempre pra frente, nunca botando pra dentro, apertando e esmagando, isso aqui chama cartilagem chifoide, sempre pra frente, vamos, esmaga o peito, bate uma mão contra a outra, vai, solta o ar na positiva, vai, Boa, deu, perdeu a qualidade do movimento, deu, falhou, é isso aí, bora Toguro, máximo 10, 1, 2, não quero no ombro, um pouco mais, esses cotovelos um pouco mais abertos, aí, aí, agora sim, ativou, mantém, só mantém, esmaga, aperta um braço com uma mão contra a outra, aqui, excelente, sente o músculo, continua, agora aperta uma mão contra a outra, é a última, aperta uma mão contra a outra, porra! Vem, vem, mais, mais uma, mais uma só, deu, deu, já volto, resiste a negativa, vem, vamos agora presta atenção no ângulo que eu tô com a minha coluna, tô com a minha perna semiflexionada, a coluna ereto, lombar, e meio inclinado aqui pra eu pegar o peitoral, mas não tão inferior, se eu ficar muito ereto, tá, eu venho mais embaixo aqui, eu tô mais aqui, ó, meio inclinado aqui, tá, que é pra pegar mais o peitoral aqui, médio e inferior, ok? Agora só cuidado, sente na amplitude, diminui a primeira vez. Boa, certo, semiflexiona a perna, uma coluna lombar, vamos, isso aí, olha o calor que eu tô, você sabia que a medida de calor é uma medida também, que ela não é certa, eu mesmo sua mais, mas ela é um parâmetro da percepção subjetiva de esforço, tem isso, ou seja, de repente você poderia tá dando mais de você, de repente, um pouco mais, aí você estaria meio que mais encharcado, é que isso varia, até porque o nosso país, ele é, aqui onde a gente tá, é tropical, então esquenta muito, mas é um dos parâmetros, tem vários parâmetros pra gente medir a percepção subjetiva de esforço. 5, 6, 9, resiste, resiste, dificulta o movimento, aperta um braço contra o outro, você tá vendo que tá fácil, aproveita essa série e dificulta o movimento, vamos, vai, isso, a próxima aguenta mais peso, ele fez 12 e dificultou o movimento, vamos, Toguro, imagina, mas é isso, é assim, ficar deitado numa cama, ser servido, não pode sair, é teoria, não, é teoria do boi confinado, ponto final, eu tô fazendo quarto em cima da minha cabineira, e aí eu vou subir aqui, vou puxar o Toguro, se começar a vadiar aqui em cima, banheira, vai ter banheira, vou do cacete, entra nessa porra, vamos, vamos, hein, tachete, negócioi de banheira, banheira, banheira palhaçada, detalhada, banheienne, padrão, palhaçada, tangiu, volto, vamos, palhaçada essa de banheira, vai ser rosa também, Toguro, a banheira, vamos, segura a negativa, segura, resiste, resiste, esmaga, resiste, esmaga, esmaga, aperta um braço contra o outro, volta devagar, você tá querendo não segurar a negativa, volta devagar, Beito pra frente, tava trazendo beito pra dentro Listen up Você não tá entendendo o que tu tá segurando a negativa Você não tá entendendo Sai dessa porra, você não pode fazer surrozinho É, você é uma vergonha Sai daqui Vai embora, vai embora Tá fora, mas é, é bop essa porra Tu tá segurando a perda negativa Mas tem que entrar no outro Eu tenho os amigos do bop que os caras ficam felizes comigo Os caras são treinados nos negócios Que eles pegam aqui, ó, nas pessoas e derrubam Eu não sei se tem uma força aqui nos pontos Aí eu falo Se os caras tão me seguindo é porque eu tô certo, mano Continuar Tem que ser o Senão levando esse porra aí Vai jogar no Fifaiz É, eu tô um buraco Aí eu vou me zoar Ele tá entrando, né Vamos falar esse cara aí Aí fica mal Mas daqui um mês tu vai apanhar feio se não souber fazer as coisas E aí, pai? Vai ter que acompanhar o treino de serão na academia Meu Deus, eu quero mais peso, eu quero mais peso Ei, caralho Mas eu não tenho cabelo Mas eu não tenho cabelo Eu não tenho cabelo Eu não tenho cabelo Eu não tenho cabelo Mas é pior que eu tinha cabelo Bora, 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 mano Bora, 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 Sai daí Maldita Vamos Olha lá, hein Não pode jogar Tem que perder a qualidade Vamos Vai, cara Segura, negativo Vai Vamos Vai Segura, resiste a volta Vamos Resiste, resiste, vai Vai Boa, boa Pegou bem o movimento Aperta, aperta, esmaga Esmaga, esmaga Está jogando muito para frente, está saindo do ângulo de pegar Está saindo do conforto Boa, está bom Aqui na febrada, rapaz O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar para cá Aqui Travou Travou, só estica aqui Esticou, segura, volta Está Esticou, segura, volta Esticou, segura, volta Quando eu estou assim Isso aqui fica em tensão contínua Tem que esticar tudo E aí é o seguinte Nós vamos fazer esse primeiro Que é mais leve Você fez sete aqui Traz Fechou aqui Desceu reto na boca do estômago Subiu reto Pum, soca Pum, soca Pum É tríceps Fechado o cotovelo Virado para dentro Pá Pá Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo na primeira etapa do exercício O movimento de alavanca Na segunda etapa do exercício O movimento de pressão E essa pressão Vai descolar com o tríceps Vai deixar ele caro no cabeçudo É a pressão aqui Pá Pá Tá bom? Bora É só arrumar o movimento Já está errando o movimento Mais atrás Porque você está querendo trazer na tela Aí Aí Um Dois Olha o tríceps aqui Estica, esmaga ele Estica, aperta Isso, volta devagar Volta devagar Estica Aperta Volta devagar Volta devagar Boa, Laroto Vamos Aperta Eu senti um pouco assim Tá sentindo aqui? Um pouco Aqui eu sinto mais aqui Não, eu sei Mas vai pegar Eu sinto bem mais Mas vai pegar o cotovelo Depois a gente vai Calma que a carga vem Entendeu? Vou ver no cotovelo Eu quero sair do ângulo de estresse Do cotovelo Deu Agora é o supino fechado Isso, calma Agora vem Você vai descer reto com a barra no estômago Aqui, ó Fecha esse cotovelo Reto Dá um soco Aperta Aperta o cotovelo O braço contra o teu corpo Isso Aqui, ó Vai sentir aqui, ó Tá sentindo? Aham Tá bem leve É só pra aprender o movimento Vamos Tô guru Volta devagar É aqui que eu quero que você sinta É que tá leve Aquece Faz do teu jeito Tá muito leve Vamos Só não quero que traga muito na testa Pode abrir o cotovelo Esmaga o cotovelo contra o corpo Não deixa a paz ir no peito Tríceps Eu quero tríceps Isso, isso Empurra o teto Empurra o teto Bora, bora, bora Boa R Sh airports Ah Uh 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 Um Deixeco agora Uh Uh cheoca R Tai do em mitem vamos, eu não quero que você pra trás, pra mim aí garoto, aí pra trás, pra mim isso vai boa, agora supino fechado devagar, controla o peso vem, controla o peso quem manda no peso é você vamos boa 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 boa, mais uma só, tá bom passa pra mim, vem boa, tá bom, excelente, Toguro tá começando? tá começando? mas é assim que você tem que treinar pra mais, senão não vem músculo Jatito tá tomando coisa aí mantendo BCAA pra dentro muito grande você, muito alto vamos que coisa? chica, BCAA vamos um pouco de 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 dextrose dextrosol açúcar rápido os americanos que treinam com as dextrinas mais devagar a negativa um, dois, três quatro, deixa o tríceps apanhar um, dois, três, quatro estica, estica o braço estica o cotovelo no final estica, segura estica, estica, estica lá em cima estica, segura, segura última, deu vamos vamos deu por isso que eu falei, tem que comer não come não, pô, tô perguntando só leve o treinamento faz um, dois anos quando eu treino desse jeito aí tá leve se for vento porque aqui ó, sabe quando eu era menino quando eu tinha meus dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e dois mais com uns vinte em média eu faço isso aqui todo o treino com cento e trinta quilos quanto tem aí? quinze não, quinze e trinta e a barra uns trinta e oito é mesmo é com cento e trinta quilos? cento e trinta e aqui tu tá com trinta e oito agora? é é muito peso, cara é assim que os americanos treinam não adianta, cara é seis repetições sete repetições, oito, acabou bum, blá 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 acabou, soltou o peso fachado aí o braço veio eu tinha quase cinquenta e cinco de braço bati, o moleque não fazia o que eu... não, tem que pôr peso pra mim pôr dez depois a gente troca aí eu não paro no atrapalhar o treino deixa depois quinze mesmo só pôr dez agora mais cinco, né? melhor, que assim não precisa tirar o... dois três dois quatro cinco seis pôr um dois três quatro cinco bora um um dois três quatro três quatro quatro e um um quarenta dois e estica esse final é esse final estica eu garoto muito bom só de olhar os caras treinar é cansa cansa e dá fome mesmo ele deu quantas calorias vendo a gente treinar 1.100 1,2,3,4 vai 1,2,3,4 vai 1,2,3,4 vai 1,2,3,4 segura estica mais esse braço vai é a última vai vai ai supino fechado fecha esse cotovelo estica bem no final sem estica isso estica agora você vê como já recruta né mó que será um recruta um músculo fecha o cotovelo oi 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 mas o quer fazer mais você não você tem não me deu embora eu vou dar uma ali aqui e aí será que academia no brasil vem tem isso essa uma ideia só puxar puxar irmão nenhuma mas também você não vai entrar aqui de jeito nenhum, não serve. Desanimo os meninos assim não, cara, coitado. Sabor torta de limão, vou tomar isso aqui também. É bom? Não sei. E aí, o que você achou? Vou falar que é bom porque é do patrocinador do cara, né, mano? Pô, ruim de envolve, mano. O que você achou aí do primeiro grande treino aí com... Nem acabou. Nem acabou, você acabou ele aí. Aí vamos usar aí. É que eu vi vocês tomando pós-treino, Thiago. Acabou, né? Vamos. Não, é porque eu tô caindo minha energia. Entendi. Não pode dar lá aqui, não? Vamos aí. Deixa eu achar. Vamos, vamos. Bora. Alguém vai ajudar, hein? Tá leve. Cadê que eu tô tomando meu... Mas deu de trinta e poucos. O eicinho. Qual a melhor hora pra tomar o eicinho? Aí, ó. Ó, parte do corpo, o corpo e o corpo tomo. Treino pesado, qual a melhor hora que o eicinho absorve mais no corpo humano? Não, se for, se tiver aí um eicinho isolado, um hidrolisado, aí, né? Sem nada aí puro. Agora, depois do treino, puxa bem. No desjejum, no meio da madrugada. Mas pode usar, de repente, um concentrado antes de dormir. Ou no desjejum também. Mas agora, rápido, geralmente é aquele que é mais... Mais limpo, digamos assim. Mais puro. Que é o isolado ou até o hidrolisado. Que ele já vem cortado em cadeias peptídicas, né? Os braços bem paralelos à cabeça. Joga pra trás. Sente o movimento. Vê se não machuca a articulação. Devagar. Tá leve. Tá leve? Tá leve. Então para hoje. Nem vai perder tempo porque a gente já tá aquecido. 23. O que tá tomando, Pai? Viu? Mostra aí. Já mostrou o pessoal que tem o Waze infinito aí, de graça? De graça, rapaziada. Só você conseguir entrar na mansão maromba. Vem aqui, rapaziada. Só jogando no Waze, mansão maromba. Você acha exatamente aqui. Aí você encheu o chaco do Togur. Pediu oportunidade. Vai meter o shake. Vai jogando com bola de mesa. Um, dois, três, quatro. Pá. Ficou leve. Ficou leve? Não vai perder tempo, não. Aqui é mansão maromba. Os caras tão tomando, Pai. Aqui não é lugar de gente... Bora, trintão. Aqui ó. Então vamos. Senta lá. O guru vai ter que mandar vir pra cá. Já vi que vai ter que comprar peso de 50 quilos. 60 quilos. Agora ficou bom. Vamos, devagar. Arruma esses braços do lado aí. Dificulta o movimento. Não quero que cinque o cotovelo. Senão a gente diminui a carga. É de boaça. Eu quero que você estique esse braço. No final do movimento. Estica. Solta o ar na positiva. Inspira. Expira. Isso. Inspira. Expira. Isso. Boa. É agora que vai hipertrofiar. Mais duas. É agora que você machuca. Vamos. É agora. Vai. Vai. Boa. Shhh. Aí. Tô puro. Acho que esse weight deu... PÁ! Bateu. Aumentou. Quilo pra caralho. Não. Tá leve. Vai lá. Vai desgraça. Bora. No meio do treino. PÁ! Porque você não perde músculo. Eu falo de uma vez. É. Faltou o carbo aí. Olha os caras. Não. Não pode. No meio do treino. PÁ! Entendeu? Os caras da FTW. Vai pra botar uma partida dessa lá em casa. Lá de descer o wave. Tinha que fazer uma granadinha de pré-treino. Aí ó. Granadinha de pré-treino mano. Meu simbolo dele é granada. Ave. Vem Toguro. Tá enrolando. Senta aqui. Você lembra do termo que era uma granada? Não. Mas era só o desenho não? Não. Era uma granada. Granada? Lógico que eu era moleque. Tu comprava essas porras aí. Achando que ia ficar forte. Isso. Trelaço aqui. Braço paralelo à altura. Ó a cabeça. Se tiver pesado vai diminuindo. Solta. Tá. Mas faz esse movimento direito. Ó o braço querendo abrir aqui. Solta a positiva. Tá certinho lá. Até o final você estica. É. Resiste a negativa. Boa. Vai. Eu quero os tríceps amanhã dolorido cara. Eu quero esse braço. Tem que sentir. Senão que adiantou ficar fazendo todo esse esforço. Deu. Pega. Calma. Você tem que me dar aqui. Pera. Não solta. Não solta. Aí. Pode soltar. Pode soltar. Acompanha atrás. Bora. Aí. Um. Pode deixar. Pode soltar. Dois. Não. Aqui vai ficar perfeito pra tu. Três. Tô te ajudando não. Tô só. Seguindo pra não bater na tua cabeça. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Menos. Menos. Não ajuda. Dez. Tô te ajudando não. Onze. Deu. Cuidado. Solta. Joga isso aí pra você não se machucar o braço. Ó. Porque nessa de pegar o bíceps os caras se machucam. Eu não te ajudei em momento nenhum. Tá. Eu puxei pra mim. Pra não bater. Pra mesmo não ficar subindo o braço. Porque na minha cabeça tava me incomodando. Porque eu puxava e me dava um rabinho. Vou dar uma puxada. Beleza. Então tu mantém ele só pra dar a tua direção. Vamos lá. Três. Trinta de novo. O que importa é fazer o movimento certo também. Cara eu lembro que ele tem que passar pulover velho. Bom. Tem que ser válido várias vezes treinando junto. Pegou. Mantenha esse chame aí de ficar puxando pra tu. Pode vir. Pode puxar aí. Só isso. Pô. Que maravilha. Agora eu faço até mil. Até faço com uns quarenta que tu fez. Vai. Tá leve. Tá leve pô. Vai. Estica. Estica. Segura a negativa. Fecha mais um pouco o cotovelo. Quando descer. Aí. Aí. Sente o tríceps. Vai. Sente o tríceps. Mais uma só. Mais uma só. Estica esse braço. Estica. Doce. Doce. Boa. Boa. Pode soltar. Toguro. Mas esse é o maior bizu do mundo. Vai tu ficar puxando pra tu. Tá. Como é que você explica pra moé que tá... Vai viado. O cara tá segurando o mundo. Vai começar a casa do caralho. Vai. Cacete. Esse é o Toguro. Um. Um. Estica o braço. Fecha esses braços. Isso. Resiste a negativa. Não desce com tudo. Segura. Estoura rápido. Aí. Resiste. Vai. Resiste. Vai. Resiste. Vai. Resiste. Resiste. Vai. Resiste. Vai. 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 Boa Toguro. Tá leve. Vamos. Mais uma só. Vai. Muito bom. Vamos. Cheio de sangue. Caralho. Fazia tempo que eu não treinava pesado. Tá com fome pai? Não. Ele vai desmaiar cara dele. Mano. Quando esse treino acabar a situação. Se não rolar um churras aqui. Uma comida japonesa. Mais fria. Uma pizza. O cara vai desmaiar. Os caras treinam pra cara. Tem que comer né mano. Não dá cara. Precisa comer mano. Vai. Precisa jogar energia né. Senão não vai. Não vai. Tudo embora. Amanhã vou acordar. Uma pizza já. Uma pizza já. Mais oito pizza. Boas pra casa. Tá bom. Vai ficar todo mundo fibrado. Imagina tudo entrando de perna. De costas. Puta. A gente fazendo. Aquele martinário ali. Você não comer. Não jogar comida aí. Não morre cara. Entendeu? O negócio é esse. Não chega na tua casa. Mesmo que você tomou isso. Você não vai comer umas três daquelas coisinhas pequenas. Não cabe. Não cabe. Vai ter comer. Mas devagar vai puxar. Você vai ver. Você vai ver com esse tipo de treino. Todo treino é assim. Só que você vai treinar. Menos cara. Você vai descansar mais. Dois dias para. Dois dias treino e para. Dois dias treino e para. Tá pronto? Tô pronto. Calor. Aqui, aqui. Calma, calma. Ai Deus do céu. Beleza. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora, bora, bora. Onze. Deu. Beleza. Vai. Cotovelo. Eu quero o tríceps. Estica ele. Esmarga. Sente o tríceps. Sente que ele vem. Peça ele agora. Peça um pouquinho mais. Mais. Toque. Esse pesado destrava. Aí. Aí. Vamos. É a última. Vamos. Vamos. Pra gente comer. Comer pra inchar. Vamos. Eu tô aqui. Eu vou destravar. Um. Mais um. Mais um. Vai. Subiu. Deu, garoto. Deu. Vai. Fecha esse cotovelo. Um. Segura a negativa. Mais devagar. Mais concentrado. Seu sangue não tem que ficar. Boa. Vai. Vai. Esmaga. Vai. Esmaga. Boa. Vai. 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 Mais. Mais. Vai. Mais. Mais. Vamos. Vai. É a última. Segura a negativa. Estica pra terra. Traz esse dito. Não deixe o tríceps de cabeça. Três. 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 Boa. Boa. Como é que tá? Sentiu? Bem. Tá bom? Chega senão você emagrece. Vamos pro bíceps ou não vão ter garra? Vai ficar pro treino? Eu vou hein. Tá certo. Eu respeito. Agora vamos comer então. Galera vai ficar pro outro treino. Pra um outro vídeo. Treinos mais. Quero ver de costas pai. Porque tem muito músculo escondido ali. Tem muito detalhe. E vocês vão treinar comigo no treino. Exercícios que a galera abandonou. E que se fazia nos anos 70. Nos anos 80. Que a gente deixa essa caixaria grande e larga cara. Entendeu? É a caixaria aqui ó. Grande e larga. Tem que ser isso aqui. Tem que sair. Caixaria. Então. É isso aí. Caixaria carralho. Vai carralho. Vai carralho. Vai carralho. Vai carralho. Vai carralho.